Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas É muito bom começar mais um programa Boas Novas no ar com a sua companhia E hoje um programa muito especial Você tem que ficar grudado daqui a pouco no segundo bloco Você vai conhecer o nosso convidado de hoje Vou deixar uma dica É um policial militar, violeiro, que o Brasil inteiro canta as músicas dele Tenta adivinhar aí quem é a pessoa que está conosco hoje Daqui a pouco eu apresento pra você Antes eu vou pra nossa central de semeadores Que é a caixa de força aqui da Rede Boas Novas Com o pastor Ronaldo Pastor Ronaldo, já tentou adivinhar com as dicas que eu deixei aqui Quem é que está aqui hoje? André, posso deixar mais uma dica? Eu não vou atrás de bênçãos, as bênçãos que vão nos alcançar Ah, todo mundo já sabe, mas já entregou já Não vou atrás de semeador não Os semeadores é que vão ligar pra cá muito, hein? É verdade Mas hoje ele vai contar um pouco da história dele Eu não vou falar ainda não Porque talvez algumas pessoas, mas já entregou, né Ronaldo? Está aqui com a gente, Nani Azevedo Eu não vou mostrar ele ainda, só no segundo bloco Mas Ronaldo, fala um pouco aí do que a Boas Novas tem feito, sabe? A gente já teve o switch off em Brasília, em São Paulo A Rede Boas Novas já está com TV digital nesses locais As próximas cidades até o que a gente chama de switch off Ou desligamento da TV analógica Rio de Janeiro e Belo Horizonte Também já estamos em digital Então Deus tem abençoado, levantado pessoas para Ajudar a Boas Novas a comprar transmissores digitais Antes dessa mudança Porque é uma coisa que a gente deixa bem claro pra você Semeador, telespectador da Boas Novas É necessário que isso seja feito antes da mudança Porque aí a pessoa quando compra o televisor digital Ou conversor digital Ele faz aquela varredura, não é verdade? De sintonia e a Boas Novas já fica captada lá Isso tem que acontecer antes da mudança Senão depois ele esquece, não faz de novo E às vezes nem consegue sintonizar a Rede Boas Novas Então é importante que você continue semeando Para que a gente compre transmissores Antes da mudança do analógico para o digital Não é verdade, Ronaldo? É verdade, André E aqui no Rio de Janeiro Que a gente está aí no mix, vamos dizer Já tem o canal digital É o 5.1 Mas a cidade é tão grande Que tem outros pontos de transmissão também E a Zona Oeste ainda é alcançada pelo analógico 42 E a Gilda Carla assiste no canal 42 Também o irmão João Batista Gonçalves Também assiste no canal 42 Inclusive o João Batista Gonçalves Ele é semeador da Boas Novas Mas ele não está desanimado não, André De repente aí nesse momento de transição Nessa mudança do analógico para o digital Ainda temos esse grande desafio da Zona Oeste Aqui do Rio de Janeiro Mesmo assim ele continua semeando Ele também ligou para a gente Para poder atualizar os dados cadastrais dele Dar o CPF Porque agora teve essa mudança aí Do sistema bancário Então tem a obrigatoriedade Da inclusão do CPF Nas emissões dos boletos bancários Aqui de contribuição Do carnê de contribuição Então o irmão João Batista não quer deixar de contribuir E está junto com a gente até o final Até a gente conseguir completar todo esse desafio Da digitalização da Boas Novas E é assim que a gente precisa De gente de fé Como o irmão João Batista Que está junto, está orando Está semeando Está torcendo para tudo dar certo E 24 anos é 24 anos de milagre, né André? Então tenho certeza que Deus vai continuar suprindo na Boas Novas E essa obra vai avançar Então por isso que a gente está aqui Aguardando a ligação do pessoal Aguardando o zap Aguardando o e-mail Essas informações vão passando aí no vídeo Durante todo o programa E a gente está aguardando o pessoal semear Isso mesmo Fica o nosso convite Vamos evangelizar o Brasil inteiro Vamos ganhar nosso país Para Jesus através da televisão Para fazer isso Entre em contato pelo telefone Pela internet Ou pelo WhatsApp também, tá bom? Eu quero só antes da gente ir para o intervalo Mostrar para você Um investimento novo da Rede Boas Novas Que já está no ar Toda sexta-feira, se não me engano Toda sexta-feira, às nove e meia da manhã Para você que tem filhos A Boas Novas licenciou O melhor produto infantil O produto que custou mais caro Para se produzir no mundo Que se tem história É uma animação em 3D E uma série que nós licenciamos Para toda sexta-feira Toda semana, às nove e meia da manhã Você assistir com exclusividade no Brasil Na tela da Boas Novas Eu estou falando do Superbook Ou Superlivro Que foi um sucesso nos anos 90 Agora está repaginado em 3D Veja só A Palavra é Eternal Palavra para nós Palavra que vive e está Superbook Toda sexta-feira, às nove e meia da manhã Só mudando um pouco Toda sexta-feira, às nove e meia da manhã Seu filho e as crianças podem assistir O melhor conteúdo já produzido Cristão para ensinar Bíblia para as crianças Tá bom? Vou para um rápido intervalo Daqui a pouco eu volto Olha, no primeiro bloco A gente já deu as dicas Acho que todo mundo já sabe Sabe quem está aqui? Nani Azevedo Meu amigo Nani Obrigado Eu coloquei É ex-policial militar Ex-policial E nem é no Rio de Janeiro Mas é violeiro Continua sempre violeiro Violeiro não tem ex Não tem ex-violeiro Uma vez violeiro, sempre violeiro O que dá para tocar aqui eu toco E está aqui conosco também O Roberto Tavares Acompanhando nos teclados Que acompanha sempre Não importou do Brasil Eu já viajo comigo há oito anos Viaja na saúde Sem saúde Sem saúde Sem saúde Na riqueza, na pobre Caso, casar Estamos juntos Com febre, sem febre Que história é essa de policial militar Ou de ex? Exerceu mesmo a população Na década de 80 De 85 a quase 90 Eu fui policial militar em São Paulo Você é natural de São Paulo? São de São Paulo Capital? Isso Eu saí de São Paulo Eu tinha 25 anos de idade Quando eu casei Fiquei um ano só Fui para Foz do Iguaçu E de lá fiquei nove anos Agora eu estou Praticamente 20 no Rio de Janeiro Mas de cinco anos da minha vida Eu fui policial militar E foi Foi muito bom Porque é o que eu queria Eu tinha um primo Que era oficial E eu me espelhava muito nele Assim Sabe Na firmeza Até na Do jeito dele falar E tal E pegando bandido E tal Aí eu falei Sabe, eu quero ser policial E fui Tentei Não sei se hoje Seria algo que o seu filho Se esperasse ser policial Aqui Não, hoje não Não Aqueles tempos Há outros tempos Para o policial Aí eu Tentei quatro vezes E passei Depois na quarta Meu pai orava E falava assim Você pode ir Mas você não vai passar Porque eu vou orar Para você não passar O seu pai era que tipo de Era cristão? Você nasceu Uma família cristã? Cristão, nascido Rígido Rígido Embora ele é um cara Muito amoroso Mas aquele tempo Ele é vivo ainda? Não, faleceu Aquele tempo A igreja era muito rígida Era assembleia Era assembleia Botava mais gente fora Do belezinho ainda Agora do belezinho em São Paulo Então Botava mais gente fora Do que dentro Mas meu pai Foi um cara muito lutador E me levava para a igreja Ele me levava para a igreja Filho único Tem mais um irmão E tem mais sete irmãs E a paixão pela música Veio também pela família? Dele Da família dele Ok Alguns primos meus São violonistas Tem um primo meu em São Paulo Chamado Ricardo Cortez Que é um cara Ele fabrica violão Ele é um luthier É um violonista De primeira linha Tipo de Lermão de Reis Aqueles caras que tocam clássico Também Entendeu? Então vem da família Azevedo Do meu pai E aí Só que da minha família De irmãos O único que Veio a dor desse lado Foi eu Meu irmão não canta Não toca Nada Minhas irmãs gostam de cantar Olha eu tenho um sobrinho Tiago que toca muito bem Ministra muito bem Quem sai Eu te sigo nas redes sociais E depois eu vou mostrar Tem um vídeo Acho que até tem aí Tem um vídeo dele tocando Toda vez que o Nani aparece Ele está com um violão diferente Ele é apaixonado por violões Eu lembro a primeira vez Que eu tive contato com o Nani Acho que foi lá em Belém do Pará Foi com um que era só armação Era meio transparente Eu olhei aquilo Falei que negócio chique Tem um vídeo Eu quero mostrar um pouco Do vídeo que a gente tirou Do Instagram do Nani Você que não segue Ele nas redes sociais Siga Enfim Sempre está tocando Alguma coisa diferente E abençoando através Das redes sociais Veja só esse vídeo Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Isso é violão? Isso é um violão Toda vez que o Nani Por exemplo Tu está com Poxa Deus abençoe o seu servo Antes era Tonantes Agora a gente vem nessa cama Quando eu comprei um Delvec Meu Deus Eu chorei Esse aqui é um Little Mart Lindo ele Para viajar para você É o que tu leva Para cima e para baixo Mas aquilo é violão Aquilo é um violão Eu estava em Londres Com a minha esposa Aí procurando uma loja Assim Loja de violão É que nem loja de mulher E sapato Eu entrei E minha mulher falou O que é isso aqui? Eu falei É um violão Eu não sei falar muito Inglês Mas é violão de mochileiro Backpacker Alguma coisa assim Backpack Backpack Aí eu vi Ah não Vou levar esse traço Tu tem quantos violões? Eu já cheguei a ter 15 violões Meu Deus Aí hoje eu tenho É que nem mulher com sapato mesmo Não Só sei O que eu viajo mais É isso aqui mesmo Uma das tuas influências Acho até por causa de família Você falou um pouco Do violeiro mesmo Modão Moda de violeiro Eu cantei muita música Muito hinos Em sertanejo Com meu pai Quando eu era garoto Tinha meus 14 anos Eu vou te pedir para fazer alguma coisa aqui para a gente Um gostinho de uma moda Alguma coisa Que é gostoso de ouvir demais Nos eventos Então eu ia comentar com a voz Mas vamos lá Não temo mais um mar Pois fio está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá É uma loucura Vamos lá Vamos lá Tem que puxar Acho que todo o Brasil gosta um pouco A música é muito de raiz brasileira mesmo Independente da região Do local E aí você vai E o povo parece que se converte de novo Muda Essa simplicidade às vezes de tocar É um pouco O que Deus usou Eu até lembro A primeira vez que a gente começou a ouvir Em rádio Em própria televisão Na sua música Era uma música muito simples Aquela que é fácil de tocar Claro que quando tem uma produção também é legal É bom e tudo Mas quando você vai para a igreja Porque o que faz Eu falo pessoal Estourar às vezes música no Brasil É igreja Ok rádio Ok tudo Mas pode tocar dez vezes na rádio Se não tocar na igreja Não vinga E a sua música é uma música muito simples Muito congregacional Essa é a palavra Eu uso sempre uma frase Que o difícil é fazer o fácil O simples é muito complicado de fazer O simples é complicado de fazer Tudo bem que eu amo altas produções Quando eu vejo Igual na sede Por exemplo Aquele pessoal fazendo música Eu fico Pô que joia Tudo bem que eu sou meio relaxado Vamos entre aspas Não ter estudado mais Tudo que eu sei Eu sou autodidata Mas vou usar essa palavra Mas foi Deus mesmo que me ensinou Quando é garoto ainda Não sabia nada Pegava E ficava a noite toda Tentando achar alguma coisa Cantando e tal Então Se eu tentar estudar Eu não vou conseguir Eu não consigo ler música Eu não consigo decorar cifra Tudo que eu sei A maioria não sei é nota Então Eu vou assim Já estou com 53 anos Dá para terminar Não vamos mudar assim Dá para terminar assim Então Eu gosto de cantar música simples Porque A igreja não gosta de nada complicado É Se você botar música complicado Na igreja Então é melhor você fazer Você ser apenas um intérprete Olha Eu vou cantar e vocês ouvem A igreja tem que sentir A vontade Para cantar E saber o que está cantando Perfeito Então eu tenho Eu tenho tido esse privilégio De todos os CDs que eu gravei Geralmente o Roberto viaja comigo A gente vê Nem música de trabalho eu puxo A igreja canta Ou seja Se a igreja cantar 60% do teu CD É porque está bom demais Vamos fazer um poporrinho Um medleyzinho Alguma coisa Para relembrar Pode ser sucesso Essa música que você gosta Não vamos lá Quero dar o melhor De mim Quero oferecer Sacrifício de louvor Quero ser Bem mais Do que já sou Um adorador Por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar És a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Aí uma mais conhecida também Sim Deus é fiel Para cumprir Toda palavra dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Aí entra Porque eu O Senhor Te tomo pela tua mão Direita Eu sou E te digo Não temas Não temas Não temas Não temas Que eu Te ajudo Estamos de volta Com o Nany Azevedo Nany Não é pra você se sentir mal Mas No que eu vou falar Mas dois anos antes de eu nascer Você já Eu nasci em 84 82 Começou No 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 Era conjunto Não era grupo Ministério Era conjunto Ainda tinha gravadora para o pastor E eu era da Louvores do Coração O Jorge Araújo Que era o pai da Daniela Araújo Eles que me iniciaram nesse meio A música que eu gravei com ele E são 82 nessas músicas agora Vamos voltar Não dá para lembrar mais Muito tempo Não dá para lembrar Mas tem em 85, pode falar? Pode, claro Em 85, eu gravei a música Eles gravaram a música comigo assim Naquela cruz do meio O meu senhor morria O coro diz Mas ao terceiro dia Veio a energia do céu E aquela luz Voltou a brilhar Para iluminar Os nossos corações Ele está vivo Ele está vivo Ele ressuscitou Ora, em 85 Se eu usar a palavra energia Ah, quase me mataram O que se tocava naquela Assim, né? Tu lembra? O que estava tocando nas igrejas? Igreja Olha aqui Aqui, 87 Aqui, olha A único Que é digno De receber Benegonde Essa é a página Que lindo Claro que Eu acho que todo Ainda mais Eu sou da Assembleia de Deus também A gente gosta muito De relembrar E é muito ainda cantado Os corinhos E hinos Os louvores de antigamente A gente é muito difícil De reciclar a musicalidade nossa Aqui e ali A gente coloca Mas se mantém Mas você Mas eu acho Isso é Cada um tem o seu tempo Daqui a 30 anos Você entende que as músicas Que a gente toca hoje Continuarão bombando Como as A única Que é digno Sempre é cantada Tem música Que fica para a história Não tem? Tem muita música Que vai e some Tem muita coisa Que eu não lembro Mas as músicas Que ficaram na minha história Na história de alguém Vira hino Por exemplo Essa música é linda Hoje sou feliz Com Jesus Ao meu lado Caminhando vou Dizendo Meu Senhor Muito obrigado Eu te amo A música ficou para a história Se fosse uma roda Tem isso muito na sua família Unipessoa Usa música Aí vai até duas da manhã Vai puxando O fio Daqui a pouco vai saindo Uma atrás da outra Vara noite Porque a família toda Criou na igreja Então Nós vivemos essa época Um dia desse Num 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 Qual foi o melhor Momento Do louvor Que você encontra Eu falei A 80 Pô 80 Infelizmente Hoje É muita Muita coisa maquiada E só tem inversão Ninguém parece que cria mais Não tem mais compositor Parece Né Então Vamos fazer Cada um Cada um Tem alguma coisa nova Composta ainda Que ninguém sabe Olha a pergunta Eu sei que você vai lançar ainda Não sei o que Canta alguma coisa Que ninguém conhece ainda Seu Tem dois minutos Só para terminar E junto com isso A gente pode contar alguma coisa Já nos despedindo Dos nossos telespectadores Obrigado por tua presença aqui Tá bom Benção Muito obrigado Você também Amém Amigão Você sabe que Mora no No heart No coração nosso Obrigado pela tua presença aqui E Pode Podemos fazer uma coisa Inédita aí Eu estou fazendo Agora um CD espanhol também Quero dar No meu Ah É sensacional E vai ter um pouco de Uma pitada de um violão Mais latino Um negócio mais assim Latino exige muito violão É Entendeu Então Tem um programa muito jóia Quer fazer um espanholzinho também Vamos gastar nosso espanhol aqui 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 Eu baixarei A la casa Del alfarero E mi senhor Me va a ser De novo Eu baixarei Para gloria E honraré Eu baixarei Para que Ele se pueda ver Eu baixarei Eu baixarei A la casa Del alfarero E mi senhor Me va a ser De novo Eu baixarei Para gloria Para gloria